Olá pessoal do Fino, me chamo Camila Carvalho, sou trans, musa do Carnaval do Rio e vim aqui para falar um pouquinho da minha história, conversar, bater um papo gostoso com vocês. O que me dá mais tristeza é porque você vê uma população que te aponta o tempo todo e a grande maioria das pessoas que te apontam são pessoas que saem e procuram, que querem fazer coisas que não fazem no seu casamento. Ai gente, eu já fiz muita coisa. Eu acho que não deveria nem existir balada hétero. Mas aí a gente dá um sorriso, trata com simpatia que quebra uma pessoa ridícula, entendeu? Eu sou oriunda da comunidade Morro da Providência e é um lugar que impera o machismo, as pessoas, os homens não são tolerantes à nossa classe e por um tempo eu me vi muito presa em relação a expor isso para a minha família e mais ou menos com 15 anos eu tive um problema que eu fui fazer uma... Ai, não vou falar que é uma cumba, entendeu? Vou falar que é uma simpatia para um menino e o meu irmão pegou debaixo da cama e isso gerou uma confusão incrível dentro da minha casa mas a minha mãe teve que se meter devido a isso, um processo bem depois eu tive que me assumir gay. Então a pessoa trans veio depois de um tempo, eu sempre fui muito afeminada. Tinha uma identificação muito com o meio feminino, não me identificava com o meio gay em si, entendeu? Eu não curtia, por incrível que pareça, tem trans que eu curto, mas eu nunca curti lugares gays. E eu gostava sempre ir para o lado do feminino, do se vestir, do maquiar. Aí fui trabalhar no grande salão e ali eu fui me identificando muito mais com esse meio. Até que eu comecei a andar, porque assim, quando você não tem em comum aquela situação em relação a como ser trans, andar no meio, certos hábitos, todo o formato do meio você tem uma certa dificuldade de digerir e de se entender também. Hoje em dia eu trabalho com a internet, com um site e conteúdo, que você pode hospedar o que você quiser. E também já faço trabalho de acompanhante já há um tempo. E migrei justamente por causa do valor, em relação a ganhar mais. Eu tinha sonhos grandes, eu morava em comunidade, queria ter. E claro que óbvio que tem pessoas que não têm estrutura para trabalhar com o que eu trabalho. E tem pessoas que também foram trabalhar e não deram certo. E tem uma minoria que deu certo. Todo mercado é promissor, mas depende da sua vocação, da sua sorte, da sua estrela, do seu empenho. O que me dá mais tristeza é porque você vê uma população que te aponta o tempo todo e a grande maioria das pessoas que te apontam são pessoas que saem e procuram, que querem fazer coisas que não fazem no seu casamento. Pessoas que consomem vídeos eróticos de todos os tipos em relação ao meio trans, que gostam demais, que têm uma curiosidade, que quando saem faz coisas além do normal e querem criticar. Se as pessoas vivem mais a realidade delas e não assumissem um preconceito em relação a não ter coragem de assumir o que realmente gostam, acho que ficaria melhor a nossa situação e a situação do Brasil, né? Ai, gente, eu já fiz muita coisa. Eu já montei uma pessoa todinha que chegou um ogro, assim, muito ogro de barba. Eu montei o cara todinho com a peruca que eu tinha, botei cílios, maquiei, botei roupa de mulher e a pessoa falou que me daria mais X se eu andasse com ele na rua, ele vestido de mulher. E eu fui, topei. Ele fumou um cigarro, isso numa rua. Depois que eu tô pra casa. Tudo que me der vontade, eu vou. Mas eu não tenho uma vivência porque eu não sou muito fã de eletrônica. Meio gay é muito eletrônico. Então eu tiro um dia do mês pra ir numa balada eletrônica. Então, aí eu vou, pego e vou com as minhas amigas. Aí, independente se é gay, se é hétero. Mas na balada hétero, hoje em dia, não tem isso. Porque eu acho que não deveria nem existir balada hétero. Porque não tem um termo ali na porta que não pode entrar X, Y, Z. Tem aquela pessoa covarde, ridícula, que vai te olhar às vezes e vai agir com preconceito. Mas aí a gente dá um sorriso, trata com simpatia, que quebra uma pessoa ridícula, entendeu? Até em lugar que não é balada, tem gente que quer fazer graça. Às vezes você vai no mercado, o pessoal que tá trabalhando, o repositor, chama o repositor que tá lá atrás. O outro repositor chama o outro e faz um acorde. Isso é tudo de entregador de farmácia. Isso no social, em todas as cadências. Fui num camarote, caríssimo. E, tipo, recebi críticas de pessoas que são finíssimas. Pessoas, às vezes, que têm uma cultura muito superior do que a minha. Só que, assim, a atitude e o humanismo tá no lixo, entendeu? Então, eu sempre fui sambista, desde nova. Frequentava várias, várias ensaios de rua. Já saíam algumas escolas de samba. No meio do samba, em relação a sambista, as pessoas que vão a ensaio, público gay, LGBT, QI, mais... Eu já era bem conhecida, até porque eu tinha amizade com muita gente. E eu ia, praticamente, assim, desde as escolas do grande centro até a Nilópolis, entendeu? Só que, depois que eu virei musa de Salgueiro, aí eu comecei a ter uma visibilidade maior. E aí, isso foi, pra mim, muito engrandecedor. Em relação da oportunidade ao meio, em relação a você gostar daquilo muito. Eu gosto, eu sou sambista nata. E você vê que você conseguiu um lugar de destaque, num lugar que não tem tantas. E, no caso, naquela escola eu fui a primeira, não a primeira do Carnaval. Mas, naquela escola eu fui a primeira. E isso, pra mim, foi incrível. Eu fiquei super feliz. No dia, eu fiquei super... Só que, atualmente, eu migrei. Aí, saí um ano na Renascida de Jacarepaguá, como musa também, junto com a minha amiga Patrícia Souza. E, depois, eu fui pra... Agora, eu tô na Império Serrano, que é uma das escolas mais tradicionais do Carnaval do Rio. É bem ali, em Madurão, onde o fervo acontece. Depois dessa pandemia, eu acho que a pandemia provou pra gente que a gente tem que curtir mais momentos, estar mais com os nossos. Eu fui em vários lugares, já, do mundo todo. E, às vezes, eu ficava tão focada em ganhar, que eu não aproveitava lugares incríveis. E isso me deu como lição pra você aprender a ter um momento só seu, entendeu? Eu, a partir desse momento, em relação pós-pandemia, no meio da pandemia, com a pandemia ou sem, eu vou aproveitar mais a minha companhia comigo mesmo, e a companhia das pessoas que me amam de verdade. Dá pra... Todo mundo percebe, é notório. E curtir mais a vida, entendeu? É isso. Gente, foi isso. Uma entrevista bem rápida e basicona, aqui com o Site Fino. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o espaço tá aí. E quero ver outras entrevistas com outras trans aqui no Espaço Fino. E muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí